Mano, nós temos um shipper também na Casa Solar, me fale. Caralho, a Dani, mané. É pra você shippar. É pra maiô. Pô, peraí, ela achou que ela ia pro túnel, mané. Você já tem algum pretendente pra maiô? Pedro. Ô Pedro, mané. Olha, vai ser muito difícil, mas pelo jogo eu vou. Ele é muito pico. É o comprometimento, né, gente? É entrega, é entrega. Ela vai gostar do Pedrinho. Amizade, amizade. Amizade. Amizade com a Maia, sua amizade com o Pedro. A boa amiga faz assim. Com o Arturo também, né, você arrasou. Não! Olha como é ciumenta, tá vendo? Já mandou o Pedro pra lá. Eu tava contando com alguma coisa boa. Ele só ri da risada, ele só ri. Ele só ri. Fala o que eu posso fazer. Isso, toma porra. Só dar beijinho no rosto. Só no rosto? Só no rosto. Bruno. Eu achou o Bruno também. Então tá, eu vou chegar assim, eu vou falar assim, Mário. Eu vou falar assim, ó. Olha lá ele, mano. Olha lá ele, mané. Babo reto, ele é cachorrão, mané. Ele é cachorrão, mané. É selvagem. Puf, puf. Pô, esse efeito aí da mó... Dá toda aquela apreensão... Uma vertigem do caralho, hein. Porra. Quem é você? Oi, meu nome é Raquel. Eu sou amiga da Tainá. E você? Eu sou o Bruno, amigo do Vini. Eu sou boa com conversa, mas eu também gostaria muito que o Túnel abrisse pra mim, pra ele ver que eu sou linda, maravilhosa, que ele não pode perder essa chance, entendeu? O que mais te cita? Uma mulher mais posturada, assim, tranquila. Sabe que não precisa fazer muita coisa e confia em si mesmo. Ah, sou eu. O que seu ex falaria de mal de você? Com certeza que eu pego no pé. Só que, assim, eu pegar no pé dele é eu me importar muito com ele, sabe? Boa. Ih, falou mal do cara, hein. É impressionante como tem que dar uma finetada no ex, né? Tá falando que o cara é um encostado, pô. De forma geral, acho que a galera não normaliza muito o não. É. Sabe qual é? Quando tu fala não, é simplesmente tu tem que explicar. Tem que ficar explicando o porquê do não. Caralho, aí. Pô, pué, tá aí, aí. Sabe. É, não tem jeito, pô. Esquece metade séria. Não, eu também acho, pô. Eu, comigo, é só assim. Não, mas simplesmente não, pô. Desconstruído. Tudo que ele falava, eu concordava. Eu, tipo, ai, eu também faço assim. Que lindo. Descreva a coisa. Imagina o meu beijo. Caraca, agora foi difícil. Isso, hein. Bom pra caralho. Mas eu acho que pela voz, assim, é um beijo mais leve. Não muito desesperado. No ponto certo. Comecei a escrever o beijo dela, eu pensei. E esse túnel vai me deixar de castigo aqui na vontade, mas não é possível. Não vai abrir. Pô, se abrir é sacanagem. Esse maluco já foi em 10 dates. Ai, 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 ai. Se for meu amigo, cuide dele. Não brinque com os sentimentos dele. Meu. Pelo amor de Deus, pai. Não tem nenhuma honra. Tinha um filminho ali, uma coisa assim, de que não sabia quem era, sabe? Que ia do outro lado. Tô muito conectado com a Dani. Sai, cara. Desencosta, paizão. Que marcação é essa, moleque? Eu acho que ela vai mandar o Pedro. Eu acho que vai ser um leite do caralho. Eu acho que eu vou pagar um pouco minha língua no programa, que eu sempre falei que não queria ficar de casal aqui e tal. Só que eu me encantei muito pela manhã. Bonito mesmo. Vem olhar o outro. Bonito mesmo. Essa frase é sacanagem, mano. Um marmanjão com vestido na mão. Bem bonito. Tá gostosa. Gostei desse mexido. Tá mesmo.